Oi, pessoal! Vamos para a nossa aula de Educação Física? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer umas brincadeiras, tá? Mas, para isso, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de 11 meias, ok? Todas em bolinhas, assim. Vocês podem fazer com outros objetos também, desde que um deles seja ou a meia ou uma bolinha, tá? Porque é ela que nós vamos usar em nossas brincadeiras, certo? E o que mais? Aí também nós vamos precisar de um potinho, um baldinho que vocês tiverem aí na casa de vocês, beleza? Então, antes de nós começarmos a nossa brincadeira, vamos fazer um aquecimento básico e um alongamento, tá? Aquele padrão que a gente já vinha fazendo em outras aulas. Então, bora lá! Vamos começar com 10 poli de chinelo. Muito bem! Agora, aqui na frente, vai! Isso! E agora, aqui, certo? Então, vamos lá! Muito bem! Agora, então, nós vamos fazer o alongamento. Vamos começar alongando a nossa perna. Equilibra lá. E conta até 10 devagar. Muito bem! Dobra agora. Uma perninha na frente da outra e desce devagar. Muito bem! Agora, os braços. Vai lá! Muito bem! Aquecidos alongados, então, agora nós vamos para a nossa brincadeira, tá? Então, primeiro, não vamos usar o balde, deixa do ladinho, ok? E vamos usar apenas uma meia ou a bolinha que vocês pegaram, certo? E como que nós vamos fazer? Vocês jogam a meia lá para o bar e bate uma palma e pega a meia de novo. Ela não pode cair, certo? Então, vamos lá? Fazer isso 10 vezes, tá? Todas as brincadeiras que nós fizermos é para repetir 10 vezes. Bora lá! Tá fácil? Então, bata duas palmas. E repete as 10 vezes, ok? Tá fácil, então, vamos dificultar um pouquinho isso, tá? Então, agora vocês vão jogar essa meia, certo? E vão tocar o chão e levantar rapidinho para pegar ela no ar. No ar, não pode deixar cair, beleza? Então, bata duas palmas. E repete lá as 10 vezes, ok? Agora, então, nós vamos usar o balde e as outras meias, tá? Então, deixe o balde lá na frente. Pegam as meias. O outro objeto, tá, pessoal? Objetos, então, que não quebrem, porque nós vamos fazer essa mesma proposta de jogar para o bar e pegar, ok? Então, é assim. A bolinha que vocês pegaram, vocês vão jogar, certo? E enquanto vocês jogam, vocês... E ela tá lá no ar, o outro objeto vocês pegam e colocam dentro da... do balde, certo? Então, vamos lá! Isso aí, ó! Bom, pessoal, então é isso. Não esqueçam de repetir lá as 10 vezes em cada uma das atividades, beleza? Então, é isso. Aguardo o retorno de vocês, o vídeo, a foto, pra eu ver qual foi a estratégia que vocês usaram, tá bom? E como vocês já saíram. E se tava fácil ou difícil, certo? Então, é isso. Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau, 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 tchau!